A queda de um avião particular em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, causou a morte do compositor James Horner, segundo a revista Variety. O músico de 61 anos ficou famoso ao compor as trilhas sonoras de filmes de grande sucesso como Titanic e Avatar. Horner ganhou duas estatuetas do Oscar por Titanic em 1997, dirigido por James Cameron. Uma pela canção My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, e outra pela trilha sonora de filme dramático. Ao longo da carreira, foi indicado outras seis vezes pelas trilhas sonoras de vários filmes. A indicação mais recente ao Oscar aconteceu em 2009 pela ficção científica Avatar, também dirigida por James Cameron. Vários atores e diretores usaram as redes sociais para lamentar a perda e homenagear o compositor.